O suspeito é detido por uma outra equipe durante o cerco. O suspeito é detido por uma outra equipe durante o cerco. Então, vira de costa aí. Policial, gema ele aqui, por favor. Informa aí se é furto ou roubo. É, Nilka. Sérgio, só consta sobre o traído. TKS. Já constou aí, né, Policial? Positivo. O celular conta com produto de roubo. E são Bernardo do Campo. Levanta. De costa. De costa. Pelo que o senhor falou, já é um conhecido já, né? Isso. Em data anterior, ele foi preso após um acompanhamento a um c**** roubado. Ele informa na época dos fatos que tinha comprado por quanto? Corolla roubado? Mil reais. Quanto tempo você ficou preso, não sei? Não, fui preso não, saí no fórum. Saí no fórum? Saí no fórum? Saí no fórum. Tá. Você sabia que o celular só ia roubado, não sabia? Sabia? Sabia. Quanto você pagou? Nada? 100 reais. Você comprou na mão do menino ou você que fez o celular? Não, não. Não. Mas você sabia que ele era roubado? Não, não. Sabia. Você tinha ciência? Fazer. Então, tá bom. Vamos pra delegacia. Ô, Canto. Pode pôr ele lá na viatura. Já foi revistado. Eu tava na precisão mesmo. Tava na precisão e comprei mesmo. Gente, mesmo. Eu tava no ar mesmo pra fazer ligação, né? Eu não sabia como funcionava. Eu não tinha dinheiro pra trabalhar. Não, no momento eu não pensei nesse negócio. E falando isso, é verdade, né? Como é que tá a sua situação de receptação do veículo? Do... Não, tô assinando. Tá assinando ainda? Eu não chego lá de novo. Eu não chego lá de novo. Eu não chego lá de novo. Eu não entendo. Mas tô lá. Agora vai assinar a segunda receptação. Vamos caminhar agora a socorrência pro distrito? E ver que a autoridade vai deliberar a respeito. E aí Tchau, tchau. E aí